Vazou um vídeo íntimo do Fogaça, do Masterchef. O Masterchef vem aí só com ex-participantes agora, é uma nova edição, não sei o quê, mas até isso acontecer, o Fogaça não quer falar sobre essa história desse vídeo íntimo. Claro que a gente não vai mostrar, esse vídeo andou por aí, mas também não é do nosso interesse mostrar, nem é horário para esse tipo de coisa. Ele não quer falar sobre isso e o vídeo se passa num banheiro, eu acho que é de um shopping, alguma coisa assim, de algum comércio, de algum comércio é que foi feito. Então, o que a gente volta a dizer? Gente, só para não vazar vídeo íntimo, não faça, é o único jeito, é a única garantia de que você nunca vai se ver numa situação delicada como essa. Nem vai ter que gastar dinheiro com o advogado para punir o cretino que faz esse tipo de coisa, porque a única coisa que a assessoria declara é que as medidas cabíveis já foram tomadas, já estão na mão da justiça, ou seja, investigação e processo é o que vem aí, são as etapas que se cumprem, mas não é a primeira figura pública e não vai ser a última a passar por esse tipo de constrangimento. Agora, claro que quem faz isso é um crime, mas para não cair nas mãos dos criminosos, não façam. É tão bom fazer só entre quatro paredes, não é a única vez na vida, não é a última vez da vida que você precisa gravar tudo para ficar assistindo eternamente, vai fazendo, e fazendo, e fazendo. Tem gente que é exibicionista, né? Mas legal é fazer, que ficar só para gravar não vale, né? Tem gente que é exibicionista, né? Tem, né? Ficar analisando a performance, é isso? Olha isso! Mas você acha que é para isso? Que é para ficar analisando a performance? Eu acho, eu acho. Eu acho que o homem, eu acho que o homem, ele já é por nascença muito paucêntrico. Você pode entender? Favão, né? Favão, você quer dizer? Favão, isso. Favão. Eu acho que já é, eu acho que tudo é direcionado muito para isso, sabe? E eu acho que tem essa questão, né, dos tamanhos, das dimensões, enfim, até onde pode chegar. E eu acho que o homem gosta mesmo de ver, eu acho que excita ainda mais a virilidade, tá na virilidade, sabe? Entendi. Eu acho, eu acho, eu acho. Bom, mas tem mulher também que já foi muito vítima disso, né? Tem mulheres que também curtem, ou seja, curtir esse tipo de coisa não é um problema. O problema é o vazamento, né? Caí mão errada. E assim, a gente não é o primeiro, não vai ser o último, a gente sempre fala que, lembra do Rodrigo Boccardi também, aquela confusão, que foi um dos pontos, né? Nossa, é verdade. Aquele negócio do Rodrigo Boccardi. Teve o Rodrigo Boccardi. Então assim, é difícil você, e eu também gostaria de saber se as pessoas conseguem localizar. Porque eu nunca escutei falar, olha, sabe aquele vídeo íntimo do... No pulando, eles conseguiram pegar e conseguiram punir. É muito difícil. Então tome muito cuidado com esse lance de mostrar, né? Exatamente. Mostra ao vivo. Então através das redes sociais, as pessoas fizeram inúmeros comentários. A assessoria do Fogaça, ela não confirmou, porque o vídeo é atribuído a ele. Sim. E lendo alguns comentários, muita gente falou, olha, a pessoa do vídeo tem menos tatuagem do que ele. Olha, olha. Precisa ver se realmente é ele. Então as pessoas estão, a assessoria dele, em momento algum, falou, é ou não é? Já devia sair falando, não é, né? Mas tomaram as medidas aí e vamos ver o que vai acontecer. É isso aí.